E dando continuidade a matéria sobre o golpe de 64, nossa equipe esteve hoje com pessoas que viveram a época e tem uma história para contar 50 anos depois. Friburguense de família tradicional, este sociólogo e professor aposentado lembra como se fosse ontem, do momento em que os militares tomaram poder. A notícia logo chegou à cidade. Eu tinha 18 anos de idade e o meu tio Jorge telefonou para mim e disse, Sérgio, por favor, venha aqui em casa e retire todos os meus livros sobre socialismo, sobre comunismo, porque eu vou ser preso. Então você some com isso. A parte da igreja já está na rua comemorando a Redentora, a marcha da família com Deus pela liberdade, a tradição família e propriedade está aí, está todo mundo aí comemorando. Essa classe média, essa burguesia toda está comemorando o golpe de Estado. Brizola já não resiste mais no Rio Grande do Sul e me pediu até que eu fosse de carro até Cachoeira de Macacu para ver se havia barreiras na estrada, prendendo os figurões do PCB. Começava no país e não diferentemente em Nova Friburgo, no período de perseguição e captura daqueles considerados comunistas pelo regime. Tivemos o Jorge Ojai, meu tio, um homem extraordinário, um ser humano fantástico, que foi preso na ditadura Vargas, foi colega de cela de Graciliano Ramos. Graciliano cita o nome dele no terceiro volume, Casa de Detenção. E o Jorge teve preso durante muitos anos na ditadura Vargas e depois, de 64, ele era preso em todas as datas cívicas, 7 de setembro, 15 de novembro. E depois teve preso também no Caio Martins, junto com seu irmão Humberto Eljaic, que era diretor do Colégio Rui Barbosa, um homem também extraordinário, do qual a gente tem muito orgulho. A gente tinha aquela ilusão, como não tinha informação, não tinha nada, nós tínhamos a ilusão de que era para a vida melhorar, né? Tudo ia melhorar na nossa vida, não ia parar de ter eleição, não ia tudo continuar normalmente. Só que não foi. Principalmente eu, na época, funcionária pública, nós sofremos muito com a época da ditadura. Inclusive, eu deixei o serviço e fiz ficar. Elecionar também era uma tarefa difícil. Para elecionar, era necessário, na rede pública, que você tivesse um atestado de ideologia, que era fornecido pelo Departamento de Ordem Política e Social, que era o DOPS, né? E se você não tivesse esse documento, que dizia que não constava nada contra você e tal, tal, você podia elecionar. Paulo Carvalho estudava direito quando o golpe se instalou no país. Nova Friburgo teve também um movimento bastante interessante e importante, mas eu era muito criança na época mesmo da barra pesada. Agora, em 70, quando eu fazia faculdade de direito, antes de fazer jornalismo, na faculdade nós vimos isso, era o fato mais interessante. Alunos que estavam lá fingindo que eram alunos, militares, infiltrados para tomar conta do pessoal que realmente estudava, que fazia direito. O jornalista friburguense viveu momentos de tensão e que também reservaram fatos curiosos. Eu, na época, fazia teatro também. E nós fizemos uma peça em 72, Tiradentes Brasil, Opus 72, que era a história do Tiradentes, de uma forma simbólica, uma crítica muito pesada ao regime militar. E eu era o Tiradentes. E nós fizemos essa peça no Teatro Municipal de Niterói, não sei como a censura deixou, e tinha uma música que eu tinha feito que dizia, mais ou menos assim, Se você protesta, se a vida não presta, porque devo calar, para que tanta festa, o que festejar? Protesto e o meu manifesto a todos emprestam para dar voz ao mundo que tem que gritar verdades, verdades que vão te guiar por certos caminhos, por pontes seguras, sem coisas escuras para te enganar. Então, os 40 jovens cantando isso, e o teatro de pé, era uma peça realmente, um libelo contra a ditadura. Mas não sei, acho que os censores não se aperceberam. Glória hoje reside em Nova Friburgo, mas não esquece dos momentos bárbaros que viveu no Rio de Janeiro. O medo pode ser notado nos olhos da farmacêutica. Eu estudava no colégio Pedro Álvares Cabral, no meio de Copacabana, e morava no Leme. E havia blackout. Dez horas da noite, apagavam-se as luzes, os professores botavam os alunos para fora, e não tinha condução, nós íamos a pé. E no dia do 18 do Forte, nós ouvimos muitos tiros, depois das 10 horas, nós ouvimos muitos tiros, e uma procissão de caminhões com corpos. Nós usávamos um uniforme azul marinho e branco, o jeito foi nos cobrirmos de areia e esperar aquilo passar. E os tiros continuavam no Forte de Copacabana, e nós conseguimos, a noite era escura, nós conseguimos chegar ao Leme, onde nossos pais nos esperavam apavorados. A democracia é infinitamente melhor do que a ditadura, qualquer ditadura, seja ela de direita ou de esquerda. A ditadura não presta. Infelizmente, há pessoas que não têm um volume de informação, ou não têm uma vivência do que é 21 anos de ditadura, pensam que a ditadura é saudável, que vai acabar com a violência. Pelo contrário, a ditadura deu aos agentes policiais o sentimento, a cultura da impunidade. O que nós conquistamos com muito sangue, com muito sofrimento, não pode ser deixado para nós.